ou simplesmente será uma filosofia sofística e alienada no sentido de ser imitadora do centro e colaboradora da totalidade estabelecida que pensa ideologicamente o irreal. Eu preciso que você preste muita atenção agora nesse slide, tudo bem? O método que nós temos como mais libertador aí, entre aspas, tido por maioria dos filósofos é esse método que aí está, que é a dialética, o método apropriado por Marx. Vamos ver esse método especificamente aqui na leitura dessa filosofia da libertação, tudo bem? Esse método pressupõe que nós temos uma tese, vamos imaginar que essa tese hoje seja o capitalismo, tudo bem? Estou cogitando aqui, provavelmente o exemplo não será bom, mas já começamos, vamos terminar. Então essa tese é o capitalismo, nós temos o capitalismo como sistema de sociedade. E aí nós temos a antítese, que é a contraposição a essa tese, tudo bem? E o diálogo entre esses dois e aí esse diálogo, gente, é uma questão interessante. Esse diálogo com o Henrique Dúcio diz que ele nunca será a igualdade. Continue prestando atenção no slide, não precisa prestar atenção agora me ver, é necessário que você preste atenção no slide agora. O diálogo entre a tese e a antítese sempre será um diálogo desigual, porque o sistema capitalista, por exemplo, por ser o sistema de sociedade vigente e sofrer a antítese de povos oprimidos, sempre será um diálogo em desigualdade, um diálogo do mais contra o menos, um diálogo do opressor contra o oprimido, um diálogo da totalidade contra a alteridade. Portanto, a síntese, olha lá, é justamente a inclusão, vai incluir a antítese, vai falar, tudo bem, o capitalismo está ruim, vamos então fazer um desenvolvimento sustentável como síntese. Nós estávamos conversando, e agora eu preciso que você olhe para mim, no intervalo nós estávamos conversando, eu com os funcionários do estúdio, não é que, aliás, eu quero agradecê-los, eles nos ajudaram muito nessas duas aulas, e nós estávamos conversando um pouco sobre isso, o desenvolvimento sustentável, até onde isso vai mudar a sociedade, de fato, vai construir algo novo? Não vai, gente, não vai, o que vai fazer? Ele pega essas críticas ao capitalismo, fala, tudo bem, vamos desenvolver agora com um pouco menos de poluição, Ah, você não usa mais copo descartável, agora você usa canequinha, ah, você recicla seu lixo, tudo isso é importante? É importante, mas vai resolver o mundo? Vai resolver os problemas que causam o capitalismo? Todas as opressões que causam o capitalismo? Não vai, gente, não vai. Falar em desenvolvimento sustentável é falar de um capitalismo melhorzinho, um capitalismo bonzinho. E o que nós estamos vendo nessas duas aulas é que não existe isso, gente, não existe capitalismo bom, porque o capitalismo se baseia na mais-valia, o que é a mais-valia? Exploração do ser humano, exploração do trabalho, para pagar ao funcionário, ao trabalho, menos do que ele vale realmente. Isso que é a mais-valia. Como fazer isso de forma boazinha? Não tem, não existe, tudo bem? Não caia nessa desenvolvimento sustentável. Agora, o paradigma de sustentabilidade é outra coisa. Querer um mundo sustentável realmente é uma outra proposta, tudo bem? Veja a diferença. Desenvolvimento sustentável, se baseia no capitalismo bonzinho, que não existe, é uma falácia, mais uma irracionalidade. E sustentabilidade, paradigmas sustentáveis. Uma outra coisa. O movimento Zeitgeist, por exemplo, aquele que eu citei para vocês nas referências, ele prevê a possibilidade civilizatória, ou seja, os instrumentos que a gente tem são necessários, são necessários, são suficientes para construir um mundo sem pobreza, sem miséria, um mundo sustentável. E aí a gente vê lá, por exemplo, uma impressora 3D, que é capaz de imprimir objetos, imprimir uma caneca, imprimir uma caneta. Olha que interessante isso. Isso é uma outra coisa, não está num paradigma de desenvolvimento sustentável, capitalismo bonzinho, tudo bem? Continue vendo comigo o slide. Olha lá, mais um. Então, nós temos aí, olhe só no slide agora, tá? Nós temos aí a dialética, ainda, né? Que forma a síntese, a ordem vigente totalizada. Nós temos o exterior, que é a vítima. E nós temos ali, a ordem vigente totalizada, enquanto tese. Só que, na dialética, continue olhando o slide, tudo bem? Não preciso que você olhe para mim agora. Ouve-se um grito. Este grito é de alguém, que não é um dos nossos, da totalidade. Olha lá. Tem a Maria aqui. Ela está exterior ao sistema vigente, a esta totalidade. Tudo bem? E nós temos aqui, nesta totalidade, o que seria a tese. Que é, justamente, o capitalismo, pegando este exemplo que nós vemos. E nós temos aí, os oprimidos, dentro desta totalidade. Se você pega os pobres nos países eurocêntricos, eles estão justamente aqui. Uma outra coisa é a Maria. Que ela está, numa favela de São Paulo. Tá bom? Então, ela está numa favela totalmente exterior. Então, percebam duas exterioridades aí. Tá bom? A proposta do Henrique Dulce, o que é? E aí, o Milton Santos vai pelo mesmo caminho. E também o Paulo Freire. É que são esses exteriores aqui, que vão romper esta totalidade. E vão formar uma nova tese. Tudo bem? Então, não confunda com este daqui. Este daqui está oprimido dentro do sistema. Este daqui, nós podemos resumir aí. E aí, com risco de erro grande, de margem. Toda classe média. A classe média está aqui. Nós somos, no geral, a classe média. Enquanto filósofos, devemos sair daqui e colocar-nos na exterioridade. E junto, num diálogo agora, por igual. Por isso, nós temos que calar a boca. Nós temos que escutar o que esses povos, o que essas culturas populares têm a dizer. Para, junto deles, conseguir romper a libertação. Conseguir romper a totalidade e construir uma nova tese. Tudo bem? Gente, foi um prazer muito grande estar com vocês. Tudo bem? Eu espero que tenha ajudado nas reflexões de vocês. Sobretudo agora, em último caminho, já para o trabalho de conclusão de curso. Mas também para a vida de vocês. Uma coisa que eu quero deixar aqui, como proposta. De vocês pensarem isso uma vez na vida. O que é fazer filosofia daqui? O que é fazer filosofia do Brasil? Não é? Eu acho que isso é extremamente essencial. Eu acho que todos vocês e todas vocês devem pensar isso. Os monitores e as monitoras também. Porque quando a gente propõe a filosofia como educação. É isso que a gente está propondo. O que é fazer educação de um mundo colonizado. Um abraço a todos e a todas. Uma ótima noite. Uma ótima semana. Estarei com vocês no chat agora. Tchau, tchau. 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 Obrigado.